Estenda o crepe-chifon no bastidor. Faça um risco com o delineador têxtil, imitando as ondas do mar. Com um pincel de cerdas duras, aplique um pouco mais de delineador. Umideça o tecido. Aplique a tinta Siena Natural para a cor da areia. Para a beiradinha da onda, o verde folha com um pouquinho da cor turquesa. Para as outras ondas, o azul cobalto, turquesa e o azul marinho. No final, aplique sal grosso. Sobre todo o tecido com a tinta ainda molhada, para dar um efeito da areia. Depois de 72 horas, lavar somente na água para retirar o delineador. E a peça está pronta para usar. E aí E aí E aí E aí